Vou falar um pouquinho mais de como são algumas formas que a gente pode usar os vídeos. Aqui, minha gente, eu trouxe alguns casos de sucesso. Dá uma olhadinha, vê o que você acha desses casos de sucesso. O Khan Academy, como eu disse, é o site ao serviço que foi idealizado pelo Salman Khan, que eu fiz a leitura daquela frase um pouco mais no início. O detalhe é que a Khan Academy hoje tem aí uma gigantesca quantidade de cursos, de treinamentos. Detalhe, tudo isso usando vídeo-aulas. E como que ele começou? Ele tinha uma familiar que estava com problemas, estava com muitas dúvidas. Ele tinha uma familiar que estava com muitas dúvidas sobre um determinado conteúdo de matemática. E ele começou a produzir vídeos para essa familiar dele. E esse vídeo começou a ser publicado na internet para ela acessar. Outras pessoas acessaram. Começou a ser divulgado. E cresceu muito, teve proporção. Chegou num ponto que estava tendo muito acesso a esses vídeos. Além da Khan Academy, como eu comentei, coloquei aqui alguns grandes sites que hoje oferecem conteúdos em vídeo. Tem a IDX, que veicula treinamento de grandes universidades de todo mundo. Tem a Udemy, que também trabalha com cursos, comercializa vários cursos. Tem uma plataforma muito ampla de treinamento. E coloquei aqui também a própria USP. Hoje é uma das melhores, a melhor universidade do Brasil. Ela tem também um canal no YouTube. Esse daqui é um canal no YouTube. Como você pode até ver aqui, tem quase 30 mil inscritos no dia de hoje. Tem mais de 2 mil vídeos. Tem vídeo de aula, tem vídeo de palestra. Então, quando você começa a ver grandes empresas, grandes organizações, como a Khan Academy. E grandes universidades, como a USP, que é referência em muita coisa. Seguindo um determinado rumo. Você pode ter certeza que isso dá uma tendência, tem coisa muito boa aí. Agora a gente chegou num ponto que a gente tem largura de banda. Claro que não em todo o Brasil. Mas a gente já tem muita cidade com uma largura de banda interessante. Que dá pra fazer entrega do vídeo. Hoje a tecnologia pra produzir um vídeo facilitou extremamente. Antes a gente precisava daquelas câmeras gigantescas assim, né? Hoje isso não precisa mais. Eu vou comentar um pouquinho mais, colocar o kit básico pra você começar. Então, se tem gigantes indo atrás de uma coisa como essa de vídeo aula, vamos ficar atentos. Eu vou abrir esse treinamento pras pessoas se inscreverem. Já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Pra você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar pra editar, pra captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar pra você como você consegue construir o seu próprio teleprompter. Porque o teleprompter geralmente é caro. Mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer pra gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção. Preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse numa próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho pra esse aqui, ó. Contato arroba saladeaula.online Manda um e-mailzinho pra esse endereço e fala, ó, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail. Quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato. Tá?